Ai, vamos falar da Vanessa. Ai, eu tô preocupado com a Vanessa. É, mas ela tá meio abalada. Ela tá abalada. Também puderam, né? Eu acho que toda vez que você é eliminado de um reality, te dá uma sensação estranha, né? Por mais que depois a pessoa fale, ainda bem que eu saí, porque talvez a minha imagem fosse ser muito prejudicada, ninguém fica feliz, né? É, eu acredito que ela foi com uma expectativa muito grande de conseguir esse lugar de independência até da imagem dela, né? Ela sempre foi associada à família e até compararam sempre ela muito com a Sandy. Eu acho que ela buscava esse lugar, que era, olha, a Vanessa de verdade o Brasil tá conhecendo desse jeito. E como todo mundo, a gente falou isso ontem, né? Todo mundo tem um lado bom, todo mundo tem um lado que não é tão bom assim. Só que a gente conheceu, e na minha opinião, acho que a Vanessa realmente derrapou em muitos momentos nas atitudes dela. Só que esse acolhimento agora, ele é muito importante, em especial da família, né? Só que ela se deparou com um cenário muito complexo, porque foi o fim do relacionamento, ou possível o fim da relação com o Dado, porque tá muito claro que a relação deles vive um momento de crise. Tá muito difícil o pós-reality. E a própria família já se posicionando que não tá afim, que não curte mais essa relação. Mas a parte da família, da Zilu? Não sei, sinceramente. Mas o Zezé não tá... Não sei, o Zezé tá com uma postura, pra mim, tão coerente. Até você falou disso ontem. Eu acho ele coerente, mas... Que na entrevista ele falou, olha, a minha filha foi pro reality, ela tá agora se realinhando, vamos dizer assim, foi essa palavra que eu disse? Sim, que vai ser vídeo aprendizado. E eu vou estar sempre do lado dela. E isso é tão importante, não é? Do que você ficar cutucando uma coisa que você sabe que o filho já tá sofrendo. Ao mesmo tempo, e eu concordo contigo, e ao mesmo tempo, sim, eu acho que o Zezé consegue ser um pouco mais equilibrado nessas decisões, em relação à vida pessoal da Vanessa, porque ela já tem 41 anos. E agora há pouco, eles viveram um reencontro, né? Ela, inclusive, postou uma foto. Ah, encontrou com ele? É. Tem uma foto de um abraço deles. E a legenda diz muito, que eu acho que vai ter um ponto que você falou. Ai, que fácil. Ela escreveu assim, um reencontro de escuta, mas também de muito amor e saudade. E ele oferece isso pra ela. Ele sempre foi o pai que escuta, que tá ali do lado dela, até nos momentos mais caóticos, desde a separação, desde a decisão de voltar pro Dado, e desde a eliminação, desclassificação do programa. Só acho que a relação com o Dado ainda é um ponto que tá machucando ela. Ah, mas também não tinha como ser diferente, né? Não que o Boaz não tenha sido o amor da vida dela, foi um. Mas acho que ela ficou numa relação mal resolvida com o Dado lá atrás, de anos atrás, não foi? Foi. Mas aí que tá, de novo a história deles termina dessa forma mal resolvida? Será que vai ficar esse ato? A questão é, ela tá abalada psicologicamente, tá tendo suporte da família, mas é evidente, e eu tive uma apuração recente, uns dois dias, que eu lembro que eu conversei com a pessoa, a pessoa falou, claramente, ela quer reencontrar o Dado. Ela quer reencontrar, ela tá com saudade. Ah, eu não quero dizer que acabou. Parou por enquanto. Mas é porque tem tanto, tanta coisa nesse meio. É todo mundo contra, né? Também, né? É difícil você nadar sozinho contra a maré. Todo mundo à sua volta não quer. Talvez para a sua imagem não seja bom nesse momento, estrategicamente. É difícil o que ela tá passando. A exposição da questão financeira, o jornal Extra deu nota, né, falando que a exposição, quando ele, de fato, vai para a rede social defendê-la, mas expõe a dívida, isso também fragiliza bastante ali a relação, porque a condição financeira dela, é, exato, ela se sente no direito assim, eu poderia expor, mas eu não acho que você tinha esse direito. Mas não é que ele disse que ela, a gente quer ter um vídeo, não tem? Tem um vídeo dele. Inclusive comentando. A gente tem, tem um que ele, inclusive, é perguntado sobre a relação. E ele foi, ele fala sobre um pedido que ele recebeu. Ah, então vamos ver, peraí. Depois que a Vanessa entrou no BBB, surgiram muitos oportunistas levantando coisas do meu passado de 20 anos, mentiras, do meu passado de 20 anos atrás, por exemplo, que eu fui absolvido em 2016, e uma mentira contada 20 vezes se torna verdade e usando isso para prejudicar ela na casa. Sabe? Então, eu precisei me posicionar. Eu precisei me posicionar porque eu me defendendo, eu estava defendendo ela na casa. Porque as pessoas estavam atacando ela através de mim, através de mentiras que foram criadas. Então, eu precisei me posicionar. E isso foi mal visto. Isso foi mal visto. Tem gente que acha que eu estava querendo aparecer. quando eu estava defendendo a minha namorada que estava num jogo sendo atacada por minha causa. Até fiz uma música falando sobre essa situação que eu vivi no passado e dedicando para ela. Justamente para defendê-la. Justamente para a gente. Peraí. Inclusive, é uma covardia atacar uma outra pessoa julgando outra pessoa. Porque somos diferentes. Apesar de ser casal, somos diferentes. cada um tem uma experiência, cada um tem um jeito de viver. História de vida. Uma história de vida. E foi muito louco viver isso tudo. Reviveram essas histórias e transformaram histórias que não aconteceram em verdade, sabe? E aí, ela está vivendo agora, imagino, tipo assim, um dos momentos mais difíceis da vida. era um sonho da vida dela e, de repente, saiu com trauma, com trauma muito grande. Então, eu estou respeitando, inclusive, um pedido da equipe dela de não falar sobre, de deixar ela passar por esse momento. ela precisa refletir, juntar todos os pontos que ela viveu lá dentro, os pontos que ela está vendo aqui fora agora. E o futuro a Deus pertence, né? Vamos deixar o tempo fazer a parte dele. Então, aí ficou eu pensando, por que ele defendeu ela? Ele se defendeu, porque tudo bem, ele defenderia ela, não foi nada daquilo, ele está sendo acusado. Se ele ficasse quieto, ele não ia ser acusado também? Ia. Então, eu mato sem cachorro, concorda? Eu mato sem cachorro, ele ia ser acusado de todo jeito. É, naquele, numa outra conversa dele que ele diz sobre a parte financeira da Vanessa, que ele fala, mais ou menos assim, sei lá, que ele fala, ah, a Vanessa, assim como todos os cantores, para ela não demitir, não deixar de pagar as pessoas, ela fez um empréstimo para a equipe. Ela falou isso, verdade. Então, isso não quer dizer que a pessoa está com problemas financeiros gigantes, quer dizer que a pessoa é consciente, que a pessoa tem bom coração. Ela podia ter dito, bom, eu não vou me preocupar com isso, se eu demorar para sair, dispensa todo mundo, depois a gente contrata e dane-se os outros. Ela não pensou assim. É, ao mesmo tempo. Sei lá, sabe, eu fico mesmo sem... É que eu acho que ao mesmo tempo são movimentos, eu entendo esse movimento, só que eu acho que tem um próximo, agora, um próximo movimento que ela vai ter que ter força para tomar as rédeas da vida de novo e falar, opa, peraí, se eu quiser ficar com o dado do Olabella, eu vou ter que mais uma vez enfrentar esse desgaste da minha família, não concordar, da opinião pública, ser contra, porque o dado, eu acredito, eu falei com ele algumas boas vezes durante o confinamento da Vanessa, até para entender algumas pautas, algumas situações. Ele sempre foi muito solícito, ele sempre respondeu. E o ponto é, em nenhum momento, sendo muito sincero, quando teve que criticar, eu critiquei, quando tem que falar, ele, eu tinha a percepção que ele queria pegar carona nessa fama ou nesse hype. Não, ele estava realmente muito preocupado em esclarecer as questões que a Vanessa estava sendo acusada porque ele quer defender. Eu acho que em alguns momentos ele perdeu a mão em acusações que ele fez contra o Davi, em situações que ele pegou em relação à comida, à ordem lá dentro da casa, à organização, a forma de fazer. E se meter em coisas que não tinha que se meter. E se meter em coisas que... E expor detalhes da vida da Vanessa, que ele não poderia. Agora, não tenho de verdade a sensação que de fato ele queria se aproveitar. O ponto é, eu não sei agora se a Vanessa está preparada psicologicamente para comprar esse desgaste, sabe? Porque ela saiu fragilizada do reality, ela está a um ponto ali de ser cancelada, se é que não está. É que eu sou contra essa coisa de cancelamento, eu acho isso desnecessário. Eu acho que a vida dela tem que seguir, mas ela vai ter dificuldade de se erguer profissionalmente na publicidade. Eu acho que vai. Infelizmente leva um tempinho. Acho que a imagem dela arranhou bastante. Porque ela estava sendo vista como uma grande vilã, né? Eu acho que ela está agora pegando essas informações e entendendo. É tipo o tiro sai pela culatra, não era o plano dela. Não era o plano. Mas a gente tem tanto político, tanta gente faz tanta coisa absurda contra o outro e não são cancelados. Mas as pessoas ignoram. Concorda?